Olá, o meu nome é Fabiana Castro Teixeira e estudo Línguas e Culturas Estrangeiras na Escola Superior de Educação. Gosto da cor vermelho, gosto de estar com os meus amigos, gosto de aprender línguas diferentes, gosto de praia e gosto de conhecer novas cidades. Gosto de estar em contacto com outras culturas, gosto de conhecer pessoas, não gosto de conversas com as transidoras, não gosto de feijão, não gosto de saltos altos, gosto de bacalhau-cornatas. O que eu mais gosto na Escola Superior de Educação é os professores, a relação que eles têm com os alunos, porque são bastante próximos de nós e isso faz com que todo o processo de aprendizagem seja muito mais fácil e melhor.